Tudo é RGB, cara. Eu gosto de RGB, porque eu sou uma pessoa... RGB. Como Deus? Como este homem tem uma namorada e eu não, meu Deus? Eu sou um cara bom. Eu busco não matar as pessoas. Eu nunca roubei de novo outra pessoa. Eu não faço nada, meu Deus. E não aparece ninguém na minha vida. Como este ser infernal, embunhado das chamas do inferno? Tem alguém, meu Deus? E aqui está minha calvície. Na verdade, nem está tão calvo como da alguém. COMO? Tô até ficando com mais cabelo do que o Renan. Algo mandou 2 reais e 8 centavos. Raspa essa merda, filha da puta. COMO? Essa... Essa...